GALO, GALO Você diz aí que foi muito rápido, né, para ganhar esse troféu. Como foi ver a torcida do Atlético cantando o seu nome após o jogo? Não posso explicar com palavras. É incrível. É a primeira vez que uma torcida grita o meu nome. É incrível, incrível. Receberam também o prêmio escolhido pela massa o meio campo Elias. Foi eleito o melhor em campo na partida contra o Democrata de Valadares. E Otero foi escolhido o melhor da partida contra a URT. Torcedor, então não se esqueça, sempre após os jogos do Atlético, acesse as redes sociais do clube para votar no escolhido pela massa contra o América, Deutomaz Andrade. Tchau, tchau.